Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E se você já gosta de se desenvolver, de aprender, já deixa o seu like nesse vídeo. E se for a sua primeira vez, inscreva-se e clique no sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a saber. Eu recebo muito essa pergunta, como dar palestras? E esse é o tema do episódio de hoje. Primeira coisa que você tem que saber é... Qual é o tema que você ama falar? Qual é o tema que você domina falar? Comece por esse tema, porque você vai navegar muito melhor diante do público quando você estiver se apresentando. E lembra do seguinte, você escolheu o tema, é um tema que você domina, é um tema que você gosta, você ama, você é apaixonado por estudar isso. Lembre-se que nada é óbvio. Não, mas isso aqui é muito óbvio, ninguém vai querer saber sobre isso. Imagina, as pessoas vão lá assistir uma palestra sobre esse tema? Vão. O que é óbvio para você, para o outro não é. Sempre você pode agregar com o conhecimento que você tem. E eu confesso que muitas vezes eu pensei isso. Meu Deus, como é que alguém pode ser impactado por isso? Isso é tão básico, isso é tão óbvio. O que é óbvio para mim? Para o outro pode ser novidade, para o outro pode ser uau. Então, pegue um conhecimento que para você pode ser óbvio e contribua na vida das pessoas. Começa por aí. E me conta aqui nos comentários, qual é o tema que você é apaixonado? Que tema que você ama estudar e sempre está buscando se atualizar? Deixa aqui nos comentários que eu volto para interagir com você. E depois que você já escolheu qual é o tema que você vai da palestra, que é esse tema que você ama, que você domina, sabendo que nada é óbvio, o que é que você vai fazer? Você vai buscar lugares para fazer palestras voluntárias. É isso mesmo. Como todo profissional, um palestrante, um treinador, ele começa estagiando. Então, vai fazer o seu estágio, escolha alguns lugares, entre em contato com esses lugares por telefone, mande uma mensagem, mande um e-mail, faça uma visita presencial e se apresente para a pessoa, contando o que você faz e qual é a ideia do seu projeto. Que lugares você poderia, hoje, já, começar a ir a fazer uma lista para você prospectar para ministrar as suas palestras? Lembra, palestras voluntárias. Pode ser igreja, comunidade, escolas, não importa. Associação comercial da sua cidade, busque lugares para você contribuir voluntariamente. Sabe o que vai acontecer? Pessoas que assistirem a sua palestra vão ser impactadas pelo seu conteúdo, pela sua apresentação e vão falar de você aí para outras pessoas. E aí, a sua carreira como palestrante ou esse legado que você quer deixar contribuindo na vida das pessoas começa com esse passinho voluntário. O que é que te impede de fazer, hoje, a lista aí dos lugares para você começar a palestrar voluntariamente? Na hora que você menos perceber, você vai estar recebendo convites para palestrar e, ó, sendo remunerado por isso. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz uma palestra e não era um público fácil, não, viu? Advogados e juízes e foi uma palestra voluntária. E eu pensei, meu Deus, se eu palestrar para esse público que é muito exigente, eu palestro para qualquer outro. E foi uma palestra voluntária. Eu lembro que quando eu saí de lá, eu encontrei meu esposo e eu falei assim, amor do céu, o dia que eu estiver sendo paga para fazer isso, eu vou estar muito feliz e realizada, porque eu já amei fazer de graça. Então, comece por aí, faça a lista dos lugares que você pode contribuir, entre em contato com esses lugares agora. Nada de procrastinar, tá bom? Hashtag procrastinação não. Beleza, Gi, e depois o que é que eu faço? Como é que eu vou montar a minha palestra? Tem vários outros vídeos aqui no canal, vou deixar como sugestão para você na descrição ou aqui na tela. Em algum lugar eu vou deixar a sugestão para você buscar outros conteúdos que tem no meu canal para você saber como montar a sua palestra. Mas aqui eu já vou organizar a sua palestra em três blocos. O primeiro bloco é a introdução. A introdução precisa ser muito atraente. A introdução precisa instigar o interesse da pessoa ficar com você até o fim da sua palestra. Segundo ponto é o assunto central. No assunto central você precisa usar de gatilhos de antecipação. O que é isso? É quando você mostra, sabe assim, como se fosse um trailer de um filme, o que é que vem no capítulo seguinte, ou tem algumas séries que quando termina mostram um pouquinho do que vai acontecer no próximo capítulo. É isso que você precisa fazer também, entre outras coisas, é isso que você precisa fazer no assunto central. Então você fala de um assunto e você gera uma antecipação para o que vem em seguida. Para quê? Por que fazer isso? Para manter a atenção do seu público até o fim da sua palestra. Dar palestra é fácil. Manter a atenção das pessoas é que vem um desafio e tem várias técnicas para fazer isso. Inclusive eu ensino isso no workshop que eu faço online gratuito. Aqui na descrição também vou deixar o link para você se inscrever se você quiser realmente dar palestras e treinamentos. Uau! Uau! E o terceiro ponto é a conclusão da palestra. Fez a introdução, fez o assunto central, aí você precisa concluir. E a sua conclusão tem que ser um gran finale. Você tem que deixar aquele gostinho de quero mais para o seu público. Feito isso, eu garanto que vai ser sucesso. E aí, esse vídeo contribuiu? Deixa aqui nos comentários. Hashtag contribuiu. Tem sugestões e pedidos? Deixa aqui também. E no mais, eu te vejo no próximo episódio. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!